Eu mandei aumentar, nós vamos ter mais uma hora de programa. Ela é de São Paulo, 14 anos, Letícia Leal, mais a bela voz, infanto juvenil do ano 2000. Letícia, como vai? Melhor agora do seu lado, Raul Gil. Olha! Boa tarde, auditório. Que bairro você é? Freguizia do Ó. Tony? Freguizia do Ó. Freguizia do Ó. Tem gente da freguizia aí? Sim! Ah, certo. O que nós vamos cantar? Eu vou cantar a Immortality da Celine Dion. Maestro! Amor! 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 Amém. 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 Letícia, Letícia Leal. Parabéns Muito obrigado, Raul, eu quero agradecer Pois não Eu quero agradecer a sua produção Que é maravilhosa Que Deus ilumine você Muito mais que você já é iluminado Oi, Aranda, hein? Por que você pede para as pessoas agradecer vocês? Ninguém agradece, hein? Eles não pediram Não, Raul, deixa eu falar uma coisinha Você não ganha 12 mil reais por mês? A partir desse mês, que até a outra ganhava nove Você não comprou Dois flats? Não, por enquanto só um vou comprar, agora o outro Cada vez que um candidato agradece a produção O meu filho aumenta mil reais Por isso Por isso Então para com esse negócio Não vou para falência, eu quebro Não pede para ninguém mais agradecer Mas só 12 mil Agradece a Deus Que Deus dá muito mais do que nós Eu agradeço sempre Então tchau Raul, eu quero dizer uma coisa Não são eles que pedem para a gente agradecer Não são Eu agradeço de coração Porque realmente eles são maravilhosos E você então é uma pessoa Olha que gatinho que ele está hoje, gente Não está? Fala a verdade Bonitinho, hein? Ó, eu quero mandar um beijo para todo mundo de Corumbá, tá? Corumbá E eu quero agradecer aquele maior A maior pessoa do mundo Para mim Que é a minha vida Que é Jesus Cristo Tá certo Obrigado Vai com Deus Olha, a mais bela